O Flamengo que vem contratando muito da Europa, tá olhando o mercado nacional também. No vídeo de hoje eu vou falar aqui dos dois primeiros nomes que já surgem como possibilidades pro Flamengo em 2023. Inclusive pedido do Dorival Júnior. No vídeo de hoje a gente vai avaliar um pouquinho isso. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas. E também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Flamengo. Então deixa o teu like assim o YouTube entende que tu gosta, deixa um conteúdo aqui de futebol e vai te entregar mais conteúdos como este aqui. Então deixa o teu like que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. Eu sou o Dylan e eu falo um pouquinho dessas duas possibilidades pro Flamengo em 2023. Bom, Flamengo, finalista de Copa do Brasil e também de Libertadores da América, já tá buscando alguns nomes no mercado pra próxima temporada. Tem alguns jogadores no seu elenco que não vão ficar, então já tá pensando em algumas peças de reposição pra 2023. Primeira informação que eu vou trazer aqui, que é do Thiago Asmar, é do Pedro Henrique, atacante do Internacional. Jogador da base do Grêmio, rodou no Rio Grande do Sul, depois jogou em mercados alternativos, jogou na Turquia, jogou na Grécia. Chegou esse ano no Inter e chegou muito bem. É um dos principais jogadores do Internacional hoje, no momento que eu gravo o vídeo. Ele tem 26 jogos na temporada, 7 gols e 2 assistências. Segundo essa informação, teria sido um pedido do próprio Dorival Júnior, que já queria ele na época do Ceará. Na minha opinião, não é jogador pro Flamengo. Acho um bom jogador de elenco pro Inter, só que o patamar do Inter e do Flamengo hoje é muito diferente. O Inter é um time que, beleza, hoje tá em segundo lugar no que o Pato Brasileiro. Mas eu vejo que é muita oportunidade, olhando o campeonato, que os outros times que estão brigando com ele, já estão brigando em outras competições, estão em outras frentes, estão em finais, inclusive o Flamengo. E quem não tá em final, que é o caso do Fluminense, acabou de cair na Copa do Brasil, nas oitavas. Então estavam disputando outras competições. Quando o Inter caiu muito cedo na Copa do Brasil, quando o Inter caiu também cedo na Copa Sul-Americana. Então o Inter tá focado só no campeonato brasileiro e isso é uma vantagem do Internacional. E tem uma tendência, na minha opinião, até de perder esse segundo lugar no restante da temporada. Mas o Inter, a realidade do Inter é brigar por vaga em Libertadores. O ano passado nem sequer conseguiu. Já o Flamengo não. O Flamengo tem uma realidade de brigar por títulos. Temporada do Flamengo sem título é temporada fracassada. Basicamente assim que se rotula quando o Flamengo não conquista títulos, como foi o ano passado em questão dos títulos grandes. Então pro Flamengo, o Pedro Henrique, na minha opinião, não é jogador. Eu acho que nem pra elenco. No Inter, ele é um dos principais jogadores, mas geralmente entrando. Ele não é titular absoluto no Inter. No Flamengo, eu acho que o Pedro Henrique seria banco do banco. Porque o Flamengo tem jogadores melhores hoje. Tem caras subindo as categorias de base melhores que o Pedro Henrique. E não me entendo mal. Não acho que o Pedro Henrique é um jogador ruim. Só que eu acho que ele é um jogador pra Flamengo. Tem contrato com o Inter. Tem 32 anos de idade. Então tu vai investir num jogador que provavelmente vai ser banco do banco no teu time. Porque o teu treinador pediu. E olhando a rotatividade do Flamengo. Se todo mundo que os senadores pedem, o Flamengo vai manter. O Flamengo vai ter 50 jogadores da temporada. Então não dá pra seguir essa linha. Eu acho que o Pedro Henrique não é jogador para o Flamengo. Não seria nem banco no time do Flamengo. Terence. Foi outro nome especulado no time do Flamengo. Esse é diferente. Esse é um jogador melhor. Eu acho que não seria titular. Mas seria uma boa opção pro elenco do Flamengo. Até como opção no Arrascaeta. O meio de campo do Flamengo pode mudar na próxima temporada. A informação foi do Odia. Um jogador de 28 anos de idade. É um bom atleta. Mas o Atlético Paranense pede 5 milhões de euros. Que dá aí na casa de 30 milhões de reais. Quase né. 20 e poucos milhões de reais. Mais ou menos. Não sei como é que tá o euro agora. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Pro jogador que tu não vai revender por esse valor. Muito provavelmente. Que provavelmente vai ser reserva. Então o Flamengo teria que observar. Bem. Quero pagar tudo isso. No cara que provavelmente vai ser reserva no meu time. É um valor bem alto. Bem alto. Com um cara que não vai ser titular do Flamengo. Mas não vai chegar com essa moral. Vai chegar pra ser uma boa opção no elenco. Então o Flamengo tem que se questionar. Tem que olhar a sua estrutura de elenco pra próxima temporada. Tem que olhar o mercado. Que daqui a pouco tem um jogador um pouco mais promissor. Mas ao menos esse mesmo valor. Que pode vingar no futuro outras coisas. Então o Flamengo tem que observar muito bem o mercado. Eu não descartaria. Mas eu acho que precisa uma observação. Porque esse valor aí é muito alto. E o Atlético não tem assim um histórico de ceder muito em negociações. Então talvez não baixe muito esse valor. Então o Flamengo teria que olhar muito bem o mercado. Pra ver se de fato o Terence por 5 milhões de euros. Ou próximo disso. O Atlético baixar um pouquinho. É a melhor opção que o Flamengo tem no mercado. E eu não sei se é. Teria que dar uma olhada. Porque tem outros nomes até na América do Sul também. Que às vezes podem ser mais baratos. E entregar o mesmo futebol. E são mais jovens. E podem ser vendidos. Podem jogar mais anos em alto nível. Podem ser melhores do que o Terence ali na frente. Então tem que olhar bem o mercado. Não descarto. Mas acredito que o valor assusta. Um pouquinho. Por tudo que eu já falei. Pela questão da idade do jogador. Também porque provavelmente ele seria reserva no time do Flamengo. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Desses dois jogadores. O Pedro Henrique. Concorda comigo que não é jogador para o Flamengo. Eu acho que não é jogador para o Flamengo. O que tu acha? Comenta aqui embaixo. E também o Terence. Terence. Tu acha que seria um bom jogador para o Flamengo. Ou não seria um bom jogador para o Flamengo. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Salve. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.